A Federação Paulista de Futebol chamou Leila Pereira e Júlio Casares na chincha. É isso aí. Hoje pela manhã, lá na sede da Federação Paulista, o Reinaldo, presidente da Federação, chamou os dois presidentes, Leila Pereira e Júlio Casares, depois de tanta polêmica sobre a forma como os clubes se trataram durante a semana, para conversar, fazerem as pazes e principalmente para definir como é que vai ficar a situação e a relação dos dois clubes para os próximos confrontos. É muito provável, caso São Paulo e Palmeiras se classifiquem para as semifinais, que seja esse o confronto do Campeonato Paulista. E por isso já é uma preocupação que, na minha visão, é prudente agora da Federação Paulista fazer com que os dois se conversem. Mas longe de ser um acordo de paz ou uma volta de relacionamento em relação à parceria dos dois clubes. É simplesmente para não jogar mais leia na fogueira ou gasolina nesse fogo aí, para acalmar os ânimos do torcedor também. Porque depois de tudo que aconteceu, a confusão de um lado e de outro, ficou evidente que os dois mandaram mal. Principalmente São Paulo, não vamos esquecer disso, que acendeu esse fogo arel aí, tá certo? É isso aí, sou o Bruno Massa e essas são as informações aí da reunião entre Palmeiras e São Paulo, ou melhor, os presidentes das duas agremiações nesta manhã na Federação Paulista. Valeu!